Mais de 113 mil agricultores de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí e Sergipe que tiveram prejuízo com a estiagem começam a receber hoje a primeira parcela do Bolsa Estiagem. O valor de R$ 400 será repassado em cinco vezes pelo cartão de pagamento do Bolsa Família ou Cartão Cidadão. E os agricultores baianos e mineiros já podem sacar a primeira parcela do Garantia Safra, que foi antecipado para este mês pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O valor total é de R$ 680 e vai ser pago em cinco parcelas por meio de cartões eletrônicos da Caixa Econômica Federal.